Pera, é do vídeo essa proposta? Seguir não é recomendado para menores de 8 mil anos. Mano, que? Atenção, o Ed tá chegando. Eu tirei. Seu pai tem morrer. Seu pai tem morrer. Ajuda, menino. Caralho, do nada parece um bambu. Não vai dar não. Não vai dar não. Eu não consigo mais exercer a boca e suuuu. Tu não vai dar? Ai, caralho. Você tá bêbado? Tá bêbado. Tá na hora da próxima criança. O que? Não, 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 não. Eita. Vixi. Que? Que? É um bambu. Ah, caralho. Ah, cara. Tá na hora da... Ah, caralho. Ah, caralho. E também é levantar o... Da porra, velho! Qual eu te vi? Diversão de ferimento que me fez cuidar Obrigado, meu povo, velho Foi você, né, cabeça de batata Pessoal, escuta, eu vou falar de novo Quero aí, quero aí De novo, quando a mamãe fica com rápido assim Ela é... Ai, querendo Ai, querendo Ai, querendo Não, não, meus amigos são veteranos, eles aguentam Ótimo, então vá tomar na mão Tu é gay? Tu é? É, boa Ela tá boa Que bom Tá na hora Põe umas pintas no lugar De extraver essa articulação Tá porra, velho Vixe Eita Vixe Eita Vixe Juntou sua primeira bola de fé Tá Ninguém se mexe A Bonnie sempre esquece o copo a ninja na lá Ela volta a qualquer segundo Isso vale pra você também A boba Que me fudei, porra Calma Vai se fuder Eu não quero De novo, espelho O dono da chapelaria é o papel que eu nasci para interpretar Tá porra, velho Você não tá vendo que eu tô matando todo mundo Tá desgraça Eu tô preocupado com a Bonnie Um brinquedo de vir com ela pra... Vá 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 Com o TV Diversou um entretenimento me fez cuidar aaaaaay AAAA Meu monitor que... Aaaaaa O meu monitor que... Aaaaaa oi vim pelo youtube tamo junto bretochão zão tamo junto mano caralho o metrô não quer ligar não viado vixi mano acabou a live aí voltou melhor do que chorar né véi ah não véi vamo cheirar o pó véi hoje é que isso cresça véi véi na maldade mesmo mano obrigado quem tá na live aí mano tamo junto pra caramba velho é nóis rapaziada obrigado quem tá seguindo aí obrigado pelos beats tamo junto efe e vamos usar o material de artesanato pra fuma fumar vai se fuder caralho vai chorar que bosta ih tá drogadão aí fumou umas é não é incomoda aí estou zoando velho o olho dele tá porra eita é uma nova brincadeira sexual eita essa voz aí dentro de quem você acha que é e aí caralho a vontade velho não use o ordem no escurinho que é o bozo e o ordem no escurinho eu fui feito pela macarrão salas e talvez até e depois para o lixo eu sou descartável liberta-me eu sei qual é o seu problema você é igual a mim eita 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 nunca eu tô eu não é o Muito aborável Eu me comí A cara da gente A mais é do meu Ai, caralho Ai, caralho Ai, socorro Queridos pai, irmão Ai, me credo Ai, caralho Ai, vou morrer Eita, chegou outro Ai, caralho Eu passo no mal Eita, desgraça Fotosíntese Fotosíntese Chuta, chuta O que é fotossíntese, chuta É um aplicativo de foto É, é, o Buzz também Olha o Buzz Essa é o Tocíntese Puta que barulho, eu tava comendo ela De merda Não interessa Não interessa Desgraça Ah, velho O cara assistiu 50 vezes, velho Só qualquer minuto a Bonnie vai perceber Eu tô suando, velho Eu vou morrer, velho Tá tudo certo, Bonnie? Tá Beleza Vamos embora Ih, caralho Deu ver Ih, caralho De merda Ai, caralho Ai, caralho Ai, vou morrer, velho Não, não, não Que brinquedo consegue saltar por 10 metros Até aquele... É Ai, minha teta Ai, meu brinquedo perdido Ai, eu tô passando mal, velho De merda Eu tô suando, velho Um desgraça De vídeo a ver isso Ai, nunca mais vai ver esse vídeo aí, velho O que fez? Ai, velho Ixi, do nada pareceu o Naruto Ai, caralho Ixi Isso Oxi O que você fez? O Sonic O que você fez? Ai, meu Deus do céu É isso, rapazera Teioso Top demais, mano Que é o cabelo Quero agradecer a todos vocês Que conseguiram acompanhar o final Dessa saga aqui Mas por que? Lascas, cabeça Então, porque Dá pra aproveitar bastante coisa Desse filme E de outros também Por exemplo Coelho e o Patinho Eu não coloquei nesse Poop aqui Mas precisamos fazer Poop com eles E com boas o Lightroom Ah, velho Não tem como não, velho Não acabou, sabe? O Wii está sai sim Por favor, pessoal Para Eu não aguento mais fazer o Wii A não ser que a Pixa Faça um outro Toy Story 5 Ah, velho Não tem como não, Viana Desgraça, velho Nossa, na moral, velho Nossa Morri, velho Uff Deixa eu esperar um pouquinho, rapaziada Nossa senhora Deixa eu até marcar aqui Onde a gente assistiu o vídeo Para postar no Depois Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por favor, não faça isso Pixa Esse vídeo também tem bastantes easter eggs Escondidos Então dá uma olhada direitinho aí Que é um futuro da hora Que está vindo aí, tá? Presta atenção nos vídeos anteriores também Que está um ligado com o outro Então dá uma olhada direitinho aí Caralho, é eu aqui, viado? De novo Peraí Ah, eu aqui, velho Não acabou O UD está sai sim Por favor, pessoal Para Eu não aguento mais fazer o UD A não ser que a Pixa Faça um outro Toy Story 5 Por favor, não faça isso, Pixa Esse vídeo também tem bastantes easter eggs Escondidos Então dá uma olhada direitinho aí Que é um futuro da hora Que está vindo aí, tá? Presta atenção nos vídeos anteriores Também que está um ligado com o outro Então dá uma olhada direitinho aí Quero agradecer também os reacts, né? Pô, 40 Ah, eu aqui, viado Porra, esse aqui foi Sei lá O terceiro react que eu fiz dele, velho Nem lembro mais de que foi isso aqui, mano TV Mais um vídeo Janela da Rua Noob Porra, Janela da Rua Obrigado de verdade, tá? Caralho Esse cara é massa, velho Merece Merece Merece, velho Nossa Toda comprou a edição limitada Então só sobrou a garota do cafezinho Por enquanto Mas não se preocupe Que vai lançar novas estampas lá, tá? Caralho Onde é que eu vejo essas estampas? Para ficar sabendo É só me seguir no Instagram, tá? É teioso também Lá eu sempre aviso Quando tem vídeo novo Eu posto uns negócios engraçados E vou avisar quando lançarem as novas camisetas, tá? Bom Demorou Então é isso, pessoal Eu agradeço de coração Espero que vocês tenham gostado De tudo que eu fiz Tu é foda Merece Merece Valeu Valeu, cabeçudo Valeu Me quebrou